Olá, para você que está doente, ou que está às vezes para ir fazer uma cirurgia, está preocupado, às vezes você coloca assim para mim, mãe me ensina a fazer alguma coisa para que tudo dê certo, a cirurgia dê certo, para que o melhor da doença, aí como sempre a gente tenta trabalhar com mais simples, com coisas que vocês possam usar, vamos lá, pipoca, a nossa boa e velha pipoca, a flor do velho, a que representa a cura, o que nos fala de chapanã, de um molô, de abalô aí, vamos lá. Vamos tomar um banho de pipoca antes, um dia antes ou dois dias antes da cirurgia, ou se você está doente e você quer melhorar, você vai preparar um pouco de pipoca, vai passar essa pipoca em você e vai arrumar um tacho, uma coisa de, que você possa queimar e vai queimar essa pipoca, aí quando você passar a pipoquinha, que você colocar lá no recipiente para queimar, na hora que você, às vezes a gente tem dificuldade de fazer a pipoca queimar. Eu uso um truque simples, eu pego uma vela e depois que preparo tudo para fazer essa passagem da pipoca, eu acendo a velinha assim, num cantinho onde eu vou passar a pipoca, onde está o tacho, eu deixo a velinha acesa ali, preferencialmente já que está acesa, a gente oferece ao velho pedindo proteção, pedindo que o trabalho que a gente vai fazer, o seu ter feito, pedindo que a doença vá embora, tudo isso. Você dá a velinha lá, aí passa a pipoca, bota a pipoca dentro do tacho, aí você pega a vela acesa, dá uma quebradinha nela e coloca assim, bem no meio do tacho, com a parte que está acesa para cima. Apagou, não tem problema, você acende de novo. Aí quando você colocar aqui no meio, esse pedacinho que ficou aqui, voltado para cima com o pavio aceso, ele vai queimar a pipoca e por conta da resina da vela vai acabar queimando tudo, não vai ficar nada, vai queimar tudo. O que é que faz com que vai ficar aqui? Joga fora, preferencialmente fora da sua casa, joga no lixo do lado de fora, não tem problema nenhum. O que é que você vai pedir? Você vai pedir o que você está precisando. Está doente? Melhora, que a doença desapareça, que ela se transforme em fumaça, em cinza, como essa pipoca. Se você vai fazer a cirurgia, você pede limpeza, que o seu corpo esteja limpo, que não haja nenhuma influência, para que você possa passar pela cirurgia sem medo, sem transtorno. Pronto, simples assim. Agora, para você que vai fazer a cirurgia, na véspera da cirurgia, antes de você ir para o hospital, tome banho com pétalas de rosa amarela. Não basta uma rosa. Você despetala, macera na água, tome seu banho normal e vai jogando devagar, não tem problema que seja da cabeça para baixo. Você vai jogando devagar, pedindo proteção, força, confiança, que vai dar tudo certo. Sua cirurgia vai dar tudo certo. E quando você chegar no hospital, que você colocar o pé na porta, você vai dizer assim, mentalmente, saúdo a energia da equipe médica espiritual que trabalha nesse lugar, pedindo que durante a minha cirurgia vocês estejam presentes e auxiliem aqueles que já estarão fazendo materialmente. Desde já eu agradeço. E vá para a sua cirurgia em paz. E no dia da sua alta, quando você sair, você agradece essa equipe espiritual invisível que trabalhou e te ajudou na sua cirurgia. Pronto, está feito. Isso é magia, isso é umbanda, isso é confiança na nossa família espiritual. Paz e luz.